Política de combate a furto e roubo de animais no campo passa por comissão e avança no Parlamento. Deputados aprovam projetos sobre convênios entre hospitais e governo do Estado. A Assembleia Legislativa promove seminário de capacitação e atenção a pacientes ostomizados em Blumenau. Plenário aprova política de incentivo ao consumo de carne suína em Santa Catarina. E ainda, ato solene em plenário marca a entrega do Prêmio Unali ao programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa. Estes e outros destaques agora no TVA Notícias, que já está no ar. Boa noite para você. Em uma reunião realizada pela Comissão de Constituição e Justiça ontem na Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram uma série de projetos. Entre os temas das matérias aprovadas estão mudanças no Código Estadual do Meio Ambiente, empreendedorismo e passe livre para veículos públicos em pedágios que cortam o Estado. Veja os detalhes na reportagem. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei que altera o Código Estadual do Meio Ambiente para inserir as Reservas Particulares de Patrimônio Natural, as RPPN, no Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza. A matéria é de autoria conjunta dos deputados Bruno Souza e Mauro de Nadal e segue agora para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Também foi aprovado um outro projeto do deputado Bruno Souza que institui o Código de Defesa do Empreendedor de Santa Catarina. A matéria estabelece princípios e deveres a serem observados pela Administração Pública para aprimorar a liberdade econômica no Estado. Na mesma reunião, os parlamentares aprovaram um projeto do deputado Jerry Comper determinando aos serviços públicos que operam nas rodovias estaduais de Santa Catarina o fornecimento de dispositivos eletrônicos, as TEGS ou outro sistema, aos veículos das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Sócio-Educativa e Ambulâncias dos Serviços Públicos de Saúde. O objetivo é que esses veículos tenham passe livre nas praças de pedágio. A matéria segue para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O relator do projeto na comissão foi o deputado Milton Obos. As concessionárias prestam um serviço e tem que haver um interesse público, por isso que esse projeto é importante. Então, as viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, do sistema prisional, assim como as ambulâncias que têm caminho de urgência, não podem ficar paradas em uma fila de pedágio. Então, as concessionárias fornecem esses TAGS para que esses veículos possam transitar normalmente, no passe livre, e o serviço público fique melhor. A CCJ também aprovou mais um projeto do deputado Jerry Comper. A matéria retira do regime de substituição tributária do ICMS as operações de saídas de sorvetes, picolés e derivados, e dos produtos necessários para a fabricação dessas mercadorias, quando praticados pela indústria que fabrica os produtos em Santa Catarina. A comissão também aprovou um projeto de lei da deputada Marlene Fengler, que obriga a reserva de espaço para o tráfego de motocicletas nas vias públicas de grande circulação das regiões metropolitanas de Santa Catarina. O objetivo é tentar reduzir o número de acidentes envolvendo este tipo de veículo. A circulação de motos fora da área reservada sujeita o infrator a multas de trânsito. Esses dois projetos seguem para a Comissão de Finanças e Tributação. E hoje, pela manhã, aconteceu a reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural. Nela, os deputados aprovaram um projeto de lei que pretende criar uma política de Estado para combater roubos e furtos de animais no campo. O objetivo da proposta é ampliar a segurança das regiões produtoras que são alvos de criminosos. Em julho deste ano, a Polícia Civil de Santa Catarina apresentou um relatório de crimes contra propriedades rurais. O abgeato, que caracteriza furto ou roubo de animais, lidera o ranking, 58% das ocorrências. Ao todo, 97 registros foram feitos em junho deste ano. Chapecó é a cidade com maior índice, seguido por Lebon Regis. Os dados reforçam a importância de se desenvolver políticas públicas que ampliem a segurança na área agrícola. Por isso, os deputados estaduais que integram a Comissão de Agricultura aprovaram o projeto de lei que institui a política estadual de combate ao abgeato. A proposta é do deputado Waldir Cobalchini e recebeu o parecer favorável do relator deputado José Milton Schaefer. A questão do roubo de gado é mais preocupante, além do prejuízo econômico-financeiro que tem causado, ela também é uma questão de saúde pública, porque essa carne acaba sendo comercializada clandestinamente, sem a devida fiscalização e podendo, inclusive, causar danos à saúde do cidadão catarinense. Outra matéria que passou pela comissão é de autoria do presidente do colegiado e diz respeito ao consumo de carne suína. A intenção do parlamentar é desenvolver no Estado uma política de consumo interno, já que Santa Catarina é o Estado que mais produz no país, quase 20% das 4,7 milhões de toneladas registradas no ano passado em todo o Brasil. E pouco consumido internamente. Mais de 51% do que foi produzido em Santa Catarina foi exportado. A ideia é incentivar isso, o próprio governo do Estado também, introduzir em setores em que ele alimenta, desde estudante até outros setores, hospitais e tal, essa carne, porque ela é mais saudável, inclusive, do que a própria carne bovina, e num preço, muitas vezes, 50% menor. Ainda na reunião, o deputado defendeu uma moção em defesa da agricultura após as cheias que afetaram principalmente as regiões da Grande Florianópolis, Sul e Vale do Itajaí. A intenção é a busca de subsídio para amparar o agricultor por meio dos governos federal e estadual. A intenção é deliberar ainda esta semana em plenário. A ideia da moção de autoria de todos os deputados da Comissão de Agricultura é buscar, junto ao Ministério da Agricultura, ao governo do Estado, a área da defesa civil, um olhar diferenciado também para as pequenas propriedades rurais que foram atingidas pelas enchentes, ajudando, auxiliando os agricultores a se recuperarem dessas perdas. Os deputados também aprovaram o projeto que reconhece o município de Painel, na Serra Catarinense, como capital do Pinhão. Outro texto que passou pelo colegiado diz respeito à produção e comercialização do queijo artesanal. Os deputados aprovaram ainda a Política Estadual para o Desenvolvimento e Expansão da Apicultura e Meliponicultura, Polimel, e o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e Meliponicultura, Promel, em Santa Catarina. E hoje também aconteceu a reunião da Comissão Permanente de Trabalho aqui da Assembleia Legislativa. Entre as matérias aprovadas está um projeto de lei que pretende liberar os hospitais filantrópicos da apresentação de certidão negativa. Veja os detalhes na reportagem de Cláudia Alves. Dispensar os hospitais filantrópicos e municipais da exigência de apresentação das certidões negativas de débitos estaduais para celebração de convênios com o Executivo. Este é o principal objetivo do projeto aprovado pela Comissão de Trabalho. A matéria apresentada pelo deputado José Milton Schiffer foi relatada por Wonei Weber. O relator rejeitou a emenda apresentada na Comissão de Finanças pelo deputado Milton Obos e acatou a emenda aprovada na CCJ que prevê a adaptação à técnica legislativa. Esse projeto vem ao encontro de oportunizar os hospitais filantrópicos a ter a oportunidade de conveniar com o Estado, municípios, até 31 de dezembro de 2023, sem ter a CND, que são as certidões negativas de débitos, uma vez que com a pandemia os hospitais sofreram muita dificuldade financeira, os atendimentos foram diminuídos devido ao fato pandêmico que foi obrigado a ser atendido e com isso a receita deles diminuiu de forma considerável e os custos aumentaram muito. Então, desta forma, os hospitais acabaram se complicando financeiramente. Então, é lógico, hoje eles têm que atender 60%, para ser conveniado, eles têm que atender 60% dos leitos através do sistema SUS, né? E desta forma, agora, então autorizado em lei, eles têm que atender 20%. A Comissão de Trabalho também aprovou o projeto de lei que trata da extinção do cartório de registro civil e notas do distrito de Aguti do município de Nova Trento, que já estava em inatividade. Aprovada também a matéria que tem por finalidade promover alterações no concurso de transferência interna de servidores efetivos do quadro de pessoal do Poder Judiciário de Santa Catarina. A matéria determina que as vagas sejam preenchidas por remoção e por candidato habilitado em concurso público. E você vai ver depois do intervalo, a Assembleia Legislativa promove seminário de capacitação e atenção a pacientes ostomizados em Blumenau. De volta com o TVA Notícias e agora vamos falar de economia. Os deputados da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia aprovaram projetos de lei voltados para as áreas da indústria, comércio e saúde. Veja como foi a reunião na reportagem de Carlos Sobral. Os parlamentares da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia aprovaram três projetos de lei voltados para as áreas da indústria, comércio e saúde. O projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza, com relatoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre medidas para experimentação de produtos no estado de Santa Catarina, foi um deles. A partir do projeto, será possível, na condição de responsável, testar e oferecer gratuitamente ou não, um novo produto ou serviço para determinado público, sem requerimento ou ato de liberação da atividade econômica, exceto quando o produto ou serviço em teste apresentar riscos de segurança pública. O deputado Bruno Souza, sempre atento, percebeu que havia um vácuo na lei da liberdade econômica. Para isso, foi incluído, então, esse texto que prevê a ampla liberdade das empresas, a pesquisa e a testagem de novos produtos, claro, desde que se observem todas as regras de segurança. Então, eu acho que é algo importante, porque Santa Catarina trabalha muito com inovação, com criatividade, então, para que possa constar na lei, não fique também algo em aberto nesse sentido. Para realizar a autorização do pedido de experimento, será necessário apresentar a síntese do produto, os riscos esperados e o prazo da duração de testes. Aprovado, o projeto agora será votado em plenário. Também recebeu a aval da comissão o projeto de autoria da deputada Paulinha, que estabelece um programa de estímulo à criação de parques industriais no estado de Santa Catarina. O projeto foi aprovado com voto favorável do relator, o deputado Bruno Souza, e também segue para votação em plenário. Por fim, o projeto de lei do deputado Sargento Lima, com relatoria do deputado João Amin, também foi aprovado. A matéria obriga hospitais, maternidades e clínicas médicas, públicas ou particulares, a notificar a Secretaria de Estado da Saúde acerca do nascimento de crianças com fissura lábio leporino, uma separação do lábio superior, normalmente logo abaixo do nariz. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Saúde. E a Assembleia Legislativa e o governo de Santa Catarina afirmaram nesta tarde um convênio de cooperação que vai facilitar as consultas da legislação vigente no estado. O Poder Executivo passará a ter acesso à base de dados de consulta legislativa do Parlamento para a inclusão dos decretos estaduais que serão compilados e consolidados. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, o Procurador-Geral do Estado, Sérgio Laguna Pereira, e o secretário de Estado da Administração, Luiz Antônio Dacol, assinaram um termo de cooperação que dá ao Poder Executivo acesso à base de dados de consulta da legislação vigente, que é mantida pelo Parlamento. A partir deste convênio, o portal www.alesc.sc.gov.br barra legislação, que permite ao cidadão realizar pesquisas sobre as leis estaduais, passará a contar também com os decretos estaduais. A Gerência de Controle e Atualização de Atos Normativos da Assembleia já trabalha há vários anos na compilação e consolidação de leis. Agora, a extensão deste serviço, em cooperação técnica com o governo, deve avançar para os decretos normativos da legislação. Os decretos também serão compilados e consolidados. Na verdade, os decretos complementam as leis, regulamentando-as, e é importante que o cidadão que acessa as leis também possa acessar os decretos e possa fazer isso de uma forma consolidada. O objetivo é aprimorar esse mecanismo de busca, de consulta, permitindo uma ferramenta que consolide as versões alteradas dos decretos. Hoje nós temos decretos em que houve sucessivas alterações, em alguns casos, mais de mil alterações, e a gente precisa de uma ferramenta tecnológica que possibilite que o cidadão tenha acesso à versão atualizada, à versão em vigor de cada decreto. O portal de pesquisa da legislação será reestruturado no ano que vem e irá exibir a compilação das normas estaduais publicadas pela LESC e também os decretos. A Assembleia vai fornecer ao Poder Executivo apoio técnico e operacional para a inclusão, compilação e consolidação dos decretos, trabalho que deve ficar sob responsabilidade de representantes indicados pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria da Administração. Nós imaginamos, com a nossa base de dados lá, que num período de 120 dias nós consigamos fazer toda essa migração e a partir disso começar as indexações. Ou seja, é um processo gradativo. Então, trazer essa massa de dados que nós temos lá e a partir da expertise que já tem a equipe da Assembleia, começar a fazer a indexação dos decretos com o banco de legislação, com as leis complementares, as leis originais e assim por diante. O presidente da Assembleia Legislativa destacou que o convênio é um avanço, permitindo a pesquisa de forma bem mais fácil e atendendo os princípios de acessibilidade e transparência. É mais um passo de que tanto o Executivo quanto o Legislativo fazem aquele dever de nós podermos dar conhecimento para as pessoas de todas as ações que são feitas, tanto aqui no Legislativo quanto lá no Executivo. E permitindo que aquele que vai entrar no site da Assembleia Legislativa também possa ver as ações do Executivo. E vice-versa, aquele que entra nas ações no site do Executivo possa ver também todas as ações da Assembleia. Acho que isso tem muita importância e vai ao encontro daquilo que a população quer, de poder conhecer as ações de cada poder. E a Assembleia Legislativa, em parceria com a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, promoveu um seminário para profissionais que atuam junto a pacientes ostomizados. Blumenau, no Vale do Itajaí, foi sede do evento de capacitação. Capacitação. Essa é a palavra que define os dois dias de seminário de atenção à saúde das pessoas com estomias intestinais, urinárias ou fístulas cutâneas. O evento ocorreu em Blumenau, no Vale do Itajaí, e reuniu 75 profissionais como enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e assistentes sociais de 28 municípios de Santa Catarina. A Comissão de Saúde, que é presidida pelo deputado Neudi Sareta, em parceria com a Escola do Legislativo e a Secretaria de Estado da Saúde, organizaram o evento. A importância do evento é capacitar os profissionais da atenção primária, dos hospitais, das regionais de saúde, referente à atenção e à concessão de insumos para pessoas ostomizadas. O estado de Santa Catarina hoje tem uma gama bem grande de insumos que ela fornece, a gente tem todo um fluxo e uma orientação para o autocuidado que acontece nos municípios, então é importante, até pela rotatividade que acontece hoje nos municípios, dessa capacitação. Então, essa em Blumenau é focada na macro do Vale, então pega as regionais de Blumenau e Itajaí, todos os municípios de abrangência dessas duas regionais. A vantagem de eventos como esse é que os participantes voltam para os municípios e passam a atuar como multiplicadores dos conhecimentos e práticas adquiridas. Um dos palestrantes, que é um antropólogo, falou sobre as maneiras de abordar a doença com os pacientes. Mostrar que existem modelos ideológicos toda vez que duas pessoas se encontram. Então, o encontro de uma pessoa da área de saúde com uma pessoa que tem um problema e a necessidade de estar na área de saúde, acaba criando alguns obstáculos na relação. A ideia é justamente mostrar como a gente pode trabalhar em cima desses modelos ideológicos, de uma forma alegre, bem humorada, e mostrar vários pequenos macetes que ajudam você a se aproximar mais do seu cliente ou paciente, como você queira saber chamar, e essa aproximação acaba criando um resultado muito melhor no seu atendimento. O secretário de Saúde de Blumenau destaca a capacitação para os profissionais que lidam com os estomizados no cotidiano do trabalho e que precisam de um olhar atento. Nós também precisamos avançar muito, principalmente naqueles casos dos pacientes que precisam fazer a reversão das ostomias. Claro que hoje o tema é bem mais amplo, mas nós temos sim, sem dúvida nenhuma, aqui com a experiência dos profissionais da região, todo o trabalho desses profissionais, aqui um momento importante para compartilhar essas informações, para desmistificar muita coisa. Então, para nós, sem dúvida nenhuma, é muito importante aqui em Blumenau receber esse momento, receber esse evento aqui da Assembleia Legislativa. E você vai ver depois do intervalo, um ato solene em plenário marca a entrega do Premio Nalli ao programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa. De volta com o TVA Notícias, durante a sessão ordinária de hoje, os deputados aprovaram em plenário a criação de uma política de incentivo ao consumo de carne suína em Santa Catarina. Projetos na área de conscientização sobre violência sexual contra crianças e adolescentes e na área da saúde também foram aprovados. Instituir uma política de incentivo ao consumo de carne suína no Estado de Santa Catarina. Esse é o objetivo de um projeto de lei aprovado em plenário e que agora segue para a sanção do governador. A proposta de autoria do deputado José Milton Schaefer, junto com outros parlamentares, busca, por exemplo, estimular a inclusão da carne suína na merenda das escolas e promover estudos e pesquisas que contribuam com o desenvolvimento da produção. Atualmente, Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil. Nós somos um Estado eminentemente produtor de carne suína e a gente observa que o nosso hábito diário, nós consumimos pouca carne per capita durante o ano, o catarinense ainda consome menos. E ela é uma carne mais saudável do que a carne bovina, é uma carne que tem 50% do custo da carne bovina e ela é uma ótima opção para o cardápio do catarinense. Então, precisa criar política pública que incentive, que esclareça a população da qualidade da carne suína. Com isso, vai melhorar também para a cadeia produtiva dos suinocultores catarinenses, além de melhorar a alimentação e a saúde do catarinense. Durante a sessão ordinária, os deputados também aprovaram um projeto de lei de autoria das deputadas Luciane Carminati e Marlene Fengler. A proposta torna obrigatória a divulgação nos livros e materiais didáticos disponibilizados ou patrocinados pelo Poder Executivo Estadual da seguinte mensagem. Você tem algo a dizer? Diz que sim. Violência sexual contra crianças e adolescentes é crime. Nós sabemos que, na maioria das vezes, é através da escola que os educadores denunciam os casos de violência e abuso sexual que envolvem crianças e adolescentes. Por diversas vezes, nós tivemos momentos onde os educadores trabalharam essa temática e, ao terminar o trabalho, ao concluir, acabam recebendo denúncias de violências e de abuso sexual. Nós queremos estimular as crianças e adolescentes que sofrem violências a denunciar, para que assim a gente possa proteger a nossa infância e a nossa adolescência. Os parlamentares também aprovaram outro projeto de lei de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que desobriga os hospitais filantrópicos ou municipais de apresentarem certidões negativas de débitos estaduais quando forem celebrar convênios para receber verbas estaduais para o custeio e manutenção dessas unidades. Até o final de 2023, eles precisarão apenas comprovar que possuem, no mínimo, 20% da taxa de ocupação de leitos disponibilizados para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Em Santa Catarina, 80% do atendimento SUS é feito por hospitais filantrópicos. Todos nós sabemos que o SUS remunera muito baixo os atendimentos médicos. A maioria desses hospitais tem problemas com certidões negativas. E a nossa ideia é que o hospital filantrópico que atender pelo menos 20%, na verdade, a maioria deles atende 90% SUS, ele fica dispensado da apresentação de certidões negativas estaduais para a celebração de convênios com a Secretaria de Estado da Saúde ou com o Governo do Estado ou com prefeituras. Isso é do interesse público porque vai permitir com que esses hospitais, ao receber recursos, possam atender um número mais de pessoas e continuar com as suas portas abertas. E um ato solene, realizado agora à tarde no plenário da Assembleia Legislativa, marcou a entrega do Troféu Cidadão Categoria Projetos Especiais da Unali ao programa Antonieta de Barros do Parlamento Catarinense. O programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi premiado com o Troféu Cidadão na categoria Projetos Especiais. O presidente da Unali, a União dos Legisladores e dos Legislativos Estaduais e responsável pela premiação, veio pessoalmente ao Parlamento Catarinense para fazer a entrega do troféu ao presidente Moacir Supelsa em ato solene realizado no plenário. A divulgação do prêmio foi no dia 11 de novembro, durante uma cerimônia realizada em Recife, capital de Pernambuco. Um projeto que foi instaurado por esta Casa Legislativa e que tem um resultado fantástico pela inclusão social, principalmente de jovens, estado de vulnerabilidade, mas principalmente abrindo a oportunidade desses jovens serem oportunizados no mercado de trabalho e se prepararem aqui para enfrentar no dia a dia e na vida lá fora. Então, é uma satisfação realmente poder estar aqui num belíssimo projeto e parabenizar mais uma vez a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O deputado Kennedy Nunes, quando presidiu a Unali em 1996, foi o idealizador do troféu Cidadão como forma de estimular projetos nas Assembleias Legislativas de todo o país. Esse é um projeto nacional. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, durante o ano 23, pode usar o título Assembleia Cidadão por esse projeto fantástico que é feito com adolescentes de vulnerabilidade econômica social. E o bom de tudo é que eu criei esse prêmio. No período em que eu fui presidente da União das Assembleias do Brasil, nas visitas eu descobri que cada Assembleia faz um trabalho além do que é previsto. E muitas vezes fica escondido. Nem mesmo os deputados ou funcionários da própria Assembleia sabem. E essa foi uma forma da gente mostrar e gerar uma competitividade porque no outro ano cada um vai querer esse troféu. E o recurso que é destinado é para aplicação no próprio projeto que muitas vezes, por ser dinheiro público da Assembleia, não é possível aplicar no projeto. Assim eles vão poder fazer uma aplicação. A responsável pelo programa, Antonieta de Barros, falou sobre a premiação recebida. O selo da Assembleia Cidadã que permanecerá na casa por um ano, mais o troféu e mais R$ 20 mil que é a premiação que será investido no PAB. O PAB leva o nome da nossa querida deputada Antonieta de Barros, primeira mulher negra a ocupar uma cadeira no Legislativo catarinense. Uma mulher à frente do seu tempo. Então, tenho para dizer que este ano, para a coordenadoria de estágios, foi um ano de grandes conquistas e próspero. O presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, participou do ato solene e destacou o diferencial que o programa Antonieta de Barros representa na vida de jovens e adolescentes. Os estagiários que vêm para cá, que vão se preparando, vão conhecendo a vida a mais, vão estar preparados para quando terminar o estágio, serem incluídos na sociedade e poder encontrar um trabalho, estarem mais preparados para poder encontrar um trabalho. Os nossos parabéns ao Parlamento Catarinense e a todos os servidores que se dedicam a esse belíssimo projeto. E a gente fica por aqui, lembrando que amanhã tem mais informações do Parlamento Catarinense no Primeira Hora, que vai ao ar a partir das 8 horas da manhã. Você também pode conferir destas e outras notícias no site agencial.alesc.sc.gov.br e nas nossas redes sociais arroba-se no ESC. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto